A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram em Isaías, 47, versículo de número 11, que diz assim Pelo que sobre ti virá o mal, que por encantamentos não saberás conjurar, tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar, porque sobre ti de repente virá tamanha desolação, como não imaginavas Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias em que te fadigaste desde a tua mocidade, talvez possa tirar proveito, talvez com isso inspirar terror Já estás cansada com a multidão das tuas consultas, levanta-se pois agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que hão de vir sobre ti Eis que serão como o restolho, fogo os queimará, não poderão livrar-se do poder das chamas, nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo para que diante deles se assentem Assim serão para contigo aqueles com quem fadigaste, aqueles com quem negociaste desde a tua mocidade, dispensar-se-ão cambaleantes, cada um pelo seu caminho, ninguém te salvará Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Deus estava aqui dizendo que viria um tempo de calamidade, um tempo de desolação sobre Babilônia Que ninguém poderia livrar ela, nem mesmo em quem ela confiava, nem mesmo em quem ela consultava Porque a Bíblia vai nos dizer que Babilônia era a mestra da feitiçaria Babilônia gostava realmente de suas consultas com seus astros, com seus encantamentos Mas a Bíblia nos deixa claro que Deus estava falando Está chegando o tempo do Ribianchu Raias, Ribiai decanta Ribianchu Rabacanta Está chegando o tempo do teu fim E ninguém vai poder te livrar Ninguém vai poder fazer nada por você Ninguém vai poder interceder, fazer encantamento, fazer nada pela sua vida Porque eu, Senhor, estou decretando o seu fim, Babilônia Deus me trouxe aqui através dessa palavra para te falar Que o mesmo Deus que decretou o fim sobre Babilônia E fez justiça E tornou Babilônia imunturo É o mesmo Deus que está se levantando Para Rabaixai de rastro Ribianchu canta laço Para fazer justiça por você Deus está dizendo para você através da palavra dele, minha filha Eu vi todo o mal que Babilônia te causou Deus viu tudo que Babilônia havia feito a Jerusalém Deus viu como ela realmente tocou no seu povo Como ela afligiu o seu povo E estava chegando o tempo de Babilônia pagar Estava chegando o tempo de Babilônia cair por terra Porque Deus é justo, irmãos E Deus, Ele derruba Babilônia por terra Eu não sei o que tem te afligido Eu não sei qual Babilônia tem se levantado contra você Tem feito tranqueira Tem feito mal contra a sua vida Porém, o Senhor está dizendo Está chegando o tempo, minha filha Que eu vou fazer Babilônia cair por terra Eu vou tocar Ribianchu Ai, derrasto Quando você veio realmente acontecendo algo Você veio uma justiça acontecendo É Deus tocando e dizendo Chegou o tempo Deu atentar para você, minha filha Deu tirar você desse cativeiro, dessa opressão Mas não pense você que eu vou tirar você desse cativeiro, meu filho Dessa opressão Mas não vou tocar nos teus inimigos Está chegando o tempo que eu tocarei naqueles que te perseguem Está chegando o tempo que eu tocarei naqueles que se levantaram contra você Você vai observar que muitas nações se levantaram contra o povo de Deus Muitos até mesmo Se levantaram Fizeram maldade Como Babilônia Você vai ver aqui Confiar nos seus próprios ídolos Mas a Bíblia diz que Deus sempre livrava o seu povo Deus sempre protegia o seu povo E além de Deus guardar o seu povo E restituir, restaurar na vida do povo dele Ele também fazia irmão Sabe o que? Paralisava os inimigos E tocava nas nações Que se levantavam contra o seu povo Ele fazia uma justiça E é isso que Deus está dizendo para você Não somente um tempo de restauração Eu tenho para ti, minha filha Mas eu tenho também um tempo de justiça Declare comigo Restauração E justiça é chegada para a minha vida Restauração E justiça É chegada para a minha vida Não adiantaria Rabai Era do próprio Deus Quando Deus resolve fazer a justiça Quando Deus resolve se levantar Não tem quem livre das mãos de Deus Irmãos Eu costumo dizer, né? Das mãos dos homens Deus tira Das mãos do diabo Deus tira Mas da mão de Deus Quem é que vai tirar? E Babilônia Estava caindo nas mãos de Deus E o próprio Deus Estava dizendo Ninguém te salvará Eu vou confundir aqueles que queriam te ajudar Eu vou confundir aqueles que iam vir realmente, sabe? Para poder tentar livrar você das minhas mãos Eles vão dar cambaleante Eles não vão conseguir te ajudar Deus estava dizendo isso para a Babilônia Eles não vão conseguir te ajudar Ninguém vai poder te salvar Porque eu já decretei e determinei sua destruição Deus já havia decretado, irmãos Deus já havia determinado a destruição de Babilônia E ninguém ia poder invalidar isso Não ia ter ninguém que salvasse, irmãos Quando Deus, Ele quer ferir Não tem médico que cure Quando Deus quer tirar uma vitória Não tem juiz que assine Quando Deus quer realmente, sabe? Anular o mal contra a vida de alguém Não tem ninguém que se levante Para poder ajudar aquele que quer oprimir O Senhor manda eu te dizer Que um tempo de opressão chegou ao fim na sua vida Declare comigo Eu creio que Deus está findando uma opressão na minha vida Isso é mistério Eu creio que Deus está findando uma opressão na minha vida A Babilônia permaneceu de pé por um tempo E existem Babilônias que permaneceram de pé contra a sua vida por um tempo Por um tempo você batalhou com algumas coisas Você lutou e só você e Deus sabe como foi cansativo Só você e Deus sabe como foi dolorido Só você e Deus sabe realmente como te afligiu Algumas situações Como Babilônia te feriu Como Babilônia realmente, sabe irmãos Feira os seus sonhos, os seus projetos Serem enterrados Porque você vai observar que Babilônia tocou Tão profundamente no povo Que o povo chegou a dizer Que eles estavam mortos Que a esperança deles havia perecido No Vale de Ezequiel 37 Deus vai dizer pra Ezequiel Você sabe quem são esses ossos, Ezequiel? Esses ossos são a casa de Israel Eles dizem Nós estamos sepultados A nossa esperança pereceu Acabou pra gente E era assim que o povo de Israel Estava se sentindo no exílio babilônico Eles achavam que não tinha mais jeito Eles achavam que jamais Eles iriam se levantar novamente Daquela situação Talvez você entrou aqui pensando Dessa forma Pensando assim Os meus inimigos, irmãos Já tiveram êxito E não tem mais jeito, não Eu já realmente, sabe Me contentei com essa situação Aqui, eu não vejo justiça Já tem muito tempo Que eu clamo por justiça E eu não contemplei Então eu acho que os meus inimigos Não vão pagar Eu acho que os meus inimigos Não vão perecer Eu acho que Deus Não vai fazer justiça por mim Deus está dizendo pra você Você está muito enganada, minha filha Você está muito enganada, meu filho Porque quando eu resolvo me levantar É tudo no meu tempo Diz o Senhor É tudo na minha hora É isso que Deus está dizendo pra você Que o tempo dele chegou E quando chega o tempo de Deus, irmãos Ninguém pode invalidar E quando chega o tempo de Deus Ninguém pode impedir E quando chega o tempo de Deus Ninguém pode frustrar E através da palavra do Senhor Ele está dizendo pra você Ninguém poderá impedir Ninguém poderá invalidar Ninguém poderá frustrar A justiça que eu já determinei Declare comigo Deus já determinou pra minha vida Uma grande justiça Deus já determinou Para minha vida Uma grande justiça Deus já havia determinado A destruição de Babilônia Deus já havia determinado A queda de Babilônia E a Pérsia ia vir Ia conquistar a Babilônia Ia envergonhar A Babilônia E Deus está dizendo Eu já levantei algo Que vai destruir Aquilo que tem tentado Paralisar você A Pérsia veio, irmãos Destruiu a Babilônia E destruiu aquele povo Terrível, sabe? A Pérsia veio e realmente Paralisou Aquele povo que achava Que ia triunfar eternamente Tem inimigos teus Que pensam que vão triunfar eternamente Mas Deus está dizendo Eu só triunfaria Se eu não fosse na sua vida Rabai, xaramã, tchui, derrasto Só triunfaria Se eu não fosse na tua história Só triunfaria Se eu não tivesse escolhido Sua família Mas como eu escolhi sua família Mas como eu escolhi você Eu não deixarei que Babilônia Tenha êxito contra a sua vida Babilônia, irmãos Era afrontosa Babilônia Aleluia Era um povo realmente forte Era um povo tão forte A ponto do próprio Nabucodonosor Se em soberbecer E Deus colocar ele Pra comer erva do campo Porque ele começou a se exaltar De tanta grandeza Que ele tinha De tão forte Que Babilônia era Porém Deus derrubou Babilônia Não existe ninguém forte Diante de Deus O forte é Deus, meu irmão O forte é Deus, meu irmão Não tem inimigo forte Não tem ninguém poderoso Porque o poderoso é ele E quando ele quer Ele humilha a Babilônia Declare comigo Chegou o tempo Que Deus vai humilhar A Babilônia Que me aflige Chegou o tempo Que Deus vai humilhar A Babilônia Que me aflige Quando chega o tempo Irmãos de Deus Humilhar os inimigos Quando chega o tempo De Deus tocar Quando chega o tempo De Deus paralisar Quando chega o tempo De Deus fazer justiça Deus toca Um por um Naqueles que se levantaram Contra os projetos dele E Deus foi muito claro Ao dizer Versículo de número 15 Assim serão para contigo Aqueles com quem Te fadigaste Aqueles com quem Negociaste Desde a tua mocidade Dispersação Cambaleantes Cada qual pelo seu próprio Caminho Ninguém te salvará Deus estava dizendo Ninguém vai poder Te ajudar a Babilônia O mal que eu vou Permitir na sua vida Ninguém vai poder Te livrar Quando Deus resolve Tocar Quando Deus resolve Fazer a justiça Quando Deus resolve Paralisar os inimigos Ninguém fica de pé E é isso que Deus Te trouxe aqui Para te falar Que Ele é o mesmo Ele é o mesmo Deus Que tocou em Babilônia Ele é o mesmo Deus Que humilhou a Babilônia Ele é o mesmo Deus Que tornou Babilônia Em monturo É Porque quando Deus quer Ele torna em monturo Ele realmente Irmãos Paralisa E eu não sei o que Que Deus vai fazer Para paralisar os teus inimigos Mas de uma coisa Eu tenho certeza Chegou o fim De uma perseguição Chegou o fim De um problema grande Na sua história Chegou o tempo De uma pedra grande No seu caminho De tropeço Ser removida Chegou o tempo De Deus executar Uma grande justiça Tem pessoas que pelejaram Anos aqui Contra a Babilônia E você até perdeu Sua esperança Você está como a casa De Israel Dizendo Ah estamos como Esses ossos secos Não tem mais jeito A nossa esperança Remiais Ai derrasto Pereceu A nossa esperança Secou Acabou Tem pessoas Que estão me ouvindo Agora Que estão pensando Dessa forma Acabou para nós Não tem mais jeito Não tem como Mais ter crescimento Não tem como Mais Deus abençoar Porque os inimigos Parecem que triunfaram E Deus está dizendo É somente impressão sua Os teus inimigos Não triunfaram Sobre ti Porque se eles triunfassem Você não estava mais nem aqui Se eles estivessem em êxito Realmente como você está pensando Contra a sua vida Você não estava mais nem aqui Para contar a história Porque tem inimigos Teus que são perversos mesmo Que se levantam Como Babilônia Gostam de mexer Nas coisas ocultas No reino espiritual Porque Babilônia gostava No versículo De número 12 Diz assim Deixa-te estar Com os teus encantamentos E com a multidão Das tuas feitiçarias Em que te fadigaste Desde a tua mocidade Talvez possas tirar proveito Talvez com isso Inspirar terror Já estás cansada Com a multidão Das tuas consultas Levanta-se pois agora Os que dissecam Os céus E fitam os astros Os que em cada lua nova Te prediz O que arde vir sobre ti Eles já gostavam disso Já era de Babilônia Mexer com o encantamento Mexer com as coisas ocultas E tem gente que tem mexido Com coisas ocultas Para te destruir Porém o Senhor está dizendo Se fosse para eles Prevalecer contra você Você não estava mais nem aqui Mas porque eu resolvi Te livrar E trouxe você aqui Para te dizer Que eu vou fazer justiça Você vai ver o que eu vou fazer A partir de agora Ninguém vai tocar Em você E nem na sua vida Porque aquele que te guarda Está determinando Está decretando O fim De uma Babilônia Na sua vida Amém? Vamos orar em nome de Jesus Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra Coloca seu pedido de oração Aqui nos comentários Que nós vamos estar orando E você que aceita Jesus Ou se reconciliar com Jesus Coloca aqui nos comentários Sim eu aceito Jesus Sim eu me reconcilio com Jesus Que eu vou estar Orando por você Amém? Vamos orar em nome de Jesus Maravilhoso Deus Soberano e Altíssimo Pai Aqui estamos Senhor Para te agradecer Obrigada Senhor Obrigada Pai Porque o Senhor é Deus de justiça Porque o Senhor é Deus que paralisa Aqueles que se levantam contra nós Por mais que os inimigos Pareçam ser fortes Porque Babilônia Aparentemente era forte Mas o Senhor a humilhou E eu creio Pai Que o Senhor não deixará Ninguém prevalecer Contra a nossa vida Aqueles que estão se levantando Com tranqueira Com injustiça Com maldade O Senhor vai cobrar Para todas as coisas Iribiais Charamam Churriando Canda um tempo determinado E o tempo determinado Do Senhor executar justiça Chegou na vida Do teu povo Chegou um tempo Em que o Senhor Reduziu Babilônia A nada E eu creio Pai Que o Senhor está chegando O tempo que o Senhor vai reduzir Os inimigos da nossa vida Da nossa alma Nada Eles não vão poder nos tocar Eles não vão poder lutar Contra a nossa vida Porque o Senhor está conosco Para nos livrar Para nos guardar E o Senhor já determinou A justiça Que ninguém poderá invalidar Senhor, obrigada por essa palavra Toma aqueles que estão te aceitando Aqueles que estão se reconciliando contigo Escreve o nome deles No livro da vida Perdoa as falhas e os pecados Jesus Lança no mar do esquecimento O Espírito Santo Vai dando direção à vida A história onde deve Compregar Porque são teus Jesus São ovelhas do teu pasto Obrigada por cada alma Que tem se rendido a ti Cuida de cada uma delas Vai curando teu povo Vai livrando Restaurando Restituindo Abrindo porta de emprego Fechando a sepultura Desfazendo todo o laço Toda a seta Toda a retaliação Todo o lado inflamado Todo o plano Meu Pai amado Maligno Todo o espírito de traição Pai amado Repreende em nome de Jesus Todo Judas traíra Pai Toda pessoa que está Querendo armar cilada Para essa pessoa Querendo verdadeiramente Lançar essa pessoa Em uma forca Querendo lançar essa pessoa Na morte Vai dando livramento de emboscada De todo traíra Pai Vai livrando Abre os olhos dessa pessoa Para que ela saiba Quem é e quem não é Não deixa Pai Que Judas venha tocar Que alguém com o espírito Maligno de Judas Venha tocar nessa pessoa Vai dando livramento Pai Em nome de Jesus Eu creio Pai Que toda a sepultura Está sendo fechada E que o livramento Chegou para a glória Do teu nome Fica conosco Assim eu te peço E já te agradeço O crento na nossa vitória E na justiça Que o Senhor executará por nós Em nome de Jesus Cristo Amém Tem uma grande justiça De Deus chegando Para a sua vida E você vai ver Deus humilhando Gente que se achava superior A nada Deus vai colocar pessoas Para sim ter um particular com ele Um tempo de justiça Chegou na sua vida Que Deus te abençoe Se você crê nessa palavra Declare amém Que Deus te abençoe